Olá, quer melhorar sua marca pessoal? Invista em autoconhecimento. Saiba como as pessoas veem você. Se você não tiver certeza de como as pessoas te veem, faça uma pesquisa. Comece perguntando aos amigos, depois aos familiares e, por fim, aos colegas do trabalho. Conhecer o seu público também é muito importante. Quem você atende? Como são essas pessoas ou lugares? Tenha um diferencial e, por fim, trace uma estratégia para tudo isso. Onde você está e onde você quer chegar? Minha ajuda fica por aqui na TBO, a TV que você se vê.